E começa amanhã na capital UFAM, um dos maiores eventos de audiovisual do estado. Este ano a expectativa vai além das discussões e dos 70 filmes que serão exibidos. O Florianópolis Audiovisual Mercosul chega este ano à 16ª edição, à espera de 30 mil espectadores e de uma resposta na véspera da estreia. UFAM começa nesta sexta-feira com menos da metade dos valores previstos pela organização, que tem em mãos 300 mil reais captados por lei de incentivo federal. Outros 465 mil aprovados pelo Conselho Estadual ainda dependem de uma assinatura do governador Raimundo Colombo. Segundo a assessoria, o processo para a liberação da verba já está na mesa do governador, que deve decidir sobre a questão hoje à noite no retorno de uma viagem ao sul do estado. As incertezas não interromperam os trabalhos no centro de eventos da UFSC, onde ocorrem os dois pilares do evento. O festival de filmes e o fórum que discute políticas para o setor audiovisual. Mais de 70 filmes durante a nossa programação. Essa semana, tudo gratuito. O convidado de honra também já chegou à cidade. Aos 83 anos, o cineasta Nelson Pereira dos Santos recebe homenagem amanhã, às 7 da noite, antes da estreia nacional do documentário A Luz do Tom, sobre o maestro Jobim, com locações na ilha de Santa Catarina. A ideia de fazer em Florianópolis, aliás, foi do filho do Tom, do Paulo Jobim. Isso aliás, vai em Florianópolis, que você vai ver Ipanema dos anos 30. A busca pelas raízes sempre moveu a obra do cineasta, como em Rio 40 Graus, considerado o precursor do cinema novo nos anos 50, movimento que tinha um objetivo principal. A presença do povo brasileiro tal como ele era. As caras do Brasil e da América do Sul, de ontem e de hoje, entram em cartaz a partir de amanhã. Toda a programação está no site da Mostra. O fã vai até o dia 22 de junho, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC.